Olá, hoje o RDTV traz uma entrevista com o policial federal Rafael Hanali, que é pré-candidato a deputado federal pelo PROS. Nós temos feito várias entrevistas aí com pré-candidatos nesse período a deputados federais, governo e senado. É um espaço que a gente busca conhecer um pouco mais as pessoas que estão se colocando hoje na política. Então, Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já iniciar aí com a pergunta básica. Por que você quer ser candidato a deputado federal? Bom dia, Lídice. Obrigado, espaço. Tem dois viés, né? A vontade. A vontade pessoal, que coincide com esse anseio popular aí de revolta, né? Que a gente não aguenta mais o sistema político como está posto, não há renovação, não há pessoas novas, não há pessoas de outros segmentos da sociedade entrando, é só político ou a pessoa que vive dentro do sistema político. E aí, com isso, a Federação Nacional dos Policiais Federais resolveu lançar o projeto, a frente Lava Jato, a frente dos agentes da Polícia Federal. Essa frente visa colocar nome de colegas da Polícia Federal à disposição em cada estado. E eu fui escolhido o representante aqui no Mato Grosso. E a motivação pessoal é de estar na Polícia Federal, você prender as pessoas, prender bandidos corruptos, quando é no outro dia, dali uns dias, eles já estão soltos, né? A gente vê que o sistema penal está falho, está fraco e incentiva a criminalidade. Bom, a gente sabe aí, e a Polícia Federal é justamente uma das instituições de maior credibilidade perante a sociedade, existem muitas polêmicas, também muitos questionamentos quanto às operações, né? Realizadas pela Polícia Federal. Que análise você faz hoje da segurança aqui em Mato Grosso? A segurança não só no Mato Grosso, como no Brasil, está um caos. A gente tinha uma visão antiga de que pobre não iria preso. Desculpa, rico não iria preso, só pobre iria preso. Hoje em dia não vai ninguém mais preso. Isso eu costumo dizer. A impunidade está gerando a criminalidade. Seja o cara do colarinho branco, que serve de exemplo para a classe mais baixa, como a classe mais baixa também vê que não tem punidade. Você tem audiência de custódia, você tem tornozeleira eletrônica, progressão de pena. Então, esse caos está instaurado no Brasil inteiro. Por isso, a intenção dos policiais federais tentarem uma vaga no Congresso Nacional, para tentar mudar esse quadro através da legislação. O que seria necessário para melhorar essa questão no Estado da segurança? E também, por exemplo, do combate à corrupção, que é um grande mote, uma grande luta da Polícia Federal. Sim. Acho que o primeiro passo que eu costumo defender muito é o enriquecimento do Código Penal. As leis são muito brandas e muito fracas. O crime de corrupção tem que ter uma pena mais severa, tem que cortar absolutamente os direitos políticos do cidadão. E tentarmos, o principal, buscar os bens roubados. O que a gente vê caso o cara fica preso um tempo e depois vai usufruir desse produto do crime. Então, isso aí é muito importante. E aí, outros fatores que a gente bate muito é tentar combater audiência de custódia, progressão de pena. Esses fatores que levam à impunidade. Então, tem várias coisas que a gente pode influir para mudar a média e a longo prazo. Essa é a questão da criminalidade. Tem um número que a gente tem, o nosso sistema processual penal é antiquado. Por meio do inquérito policial, aquilo se arrasta, se transforma em processo judicial e arrasta-se também. Temos um número muito impactante. Cerca dos 100% dos crimes, apenas 5% são solucionados. Os outros 95% viram papéis lá na minha mesa, nas mesas das delegacias de polícia Brasil afora. Bom, a Polícia Federal é a responsável por analisar os pedidos de posse de arma por cidadão. A gente sabe que alguns profissionais, algumas áreas profissionais, elas têm a liberação, tem que fazer todo o procedimento. Mas a nossa legislação hoje, ela permite a posse, só que existem muitas restrições ainda. E existe aí também uma defesa pelo porte de arma pelo cidadão. Você é favorável à alteração da legislação para que o cidadão comum possa levar, portar a sua arma no seu dia a dia? Sim, eu sou a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. Isso que está aí, porque foi uma mentira que nos aplicaram. O país votou a favor do armamento, no plebiscito de uns anos atrás, e o governo veio com a lei do desarmamento. O que a gente briga? É simples, até tem que tirar esse preconceito das pessoas. Ninguém está pregando todo mundo andar armado, e nem vai poder todo mundo andar armado. O que a gente quer tirar é a subjetividade da lei. Hoje, para você ter a arma, você tem que provar que precisa. É subjetivo. Então, o delegado que recebe na Polícia Federal, se tem uma instrução geral, um entendimento por parte do governo que não é para dar, não vai ser dado. Tanto que hoje o porte é 0,1%, é quase zero o deferimento de porte para a população. Eu acho que o cidadão de bem treinado, porque vai continuar tendo prova, vai continuar tendo teste psicológico, o cidadão de bem vai ter que ter o nada consta. Ou seja, o cara já não é um criminoso, tem tudo correto. Ele pode andar armado. Eu acredito que um cidadão de bem armado, bem intencionado, ele é o primeiro funcionário da segurança pública. Ele pode vir ali defender. E a gente não vai obrigar quem não quer andar armado. Eu tenho certeza, se a gente fizer uma pesquisa, cerca só de 30% vai querer andar armado. E desses 30%, só 15 ou 10 vão conseguir. Ou seja, não vai gerar esse bang bang que todo mundo fala por aí, a lardeia. Mais uma questão polêmica, que até a gente tem perguntado bastante para outros pré-candidatos, mas que movimentam bastante, inclusive, redes sociais, a liberação da maconha para uso geral. Qual a sua opinião? Totalmente contra. Eu acho que tem algumas bandeiras que defendem na internet, que vão até contra o anseio da maioria da população. Foram feitas pesquisas, 70% da população brasileira, cerca disso, é conservadora. 90% é contra a liberação das drogas. Cerca de 90% é contra a descriminalização do aborto. São, sabe, são aquelas bandeiras que muitas vezes são defendidas para você agregar minoria. Aí volta aquele viés político e interesseiro de currar eleitoral. O cara levanta uma bandeira dessa, separa os 10% da população ali, que provavelmente apoia uma ideia dessa, e depois trabalha em cima deles, em cima de voto. O aborto que você citou, você é a favor ou contra? Sou contra, sou contra. Quando a gente fala de punibilidade, o mote por trás disso são consequências. Eu acho que a população, o ser humano, ele tem que saber que o ato dele tem consequência. A menina, o jovem, sabe que tem proteção. Então, informação está aí. Hoje as crianças de 14 anos não são mais as de 14 anos de muitos anos atrás. Então, sabe, transar tem duas consequências, engravidar e doença. Então você sabe a consequência do seu ato. Então quando você descriminalizar o aborto, você está dizendo para a pessoa, faça o que você quiser que o seu ato não tenha consequência. É assim que eu vejo essa questão. Bom, voltando para a questão de campanhas, né? Como é que você tem atuado bastante em redes sociais, né? Como é que você está se organizando para lidar com a questão de custos, né? Muitos candidatos estão lançando aí mão da vaquinha virtual. Como é que está a sua organização para a campanha? Olha, a gente, como eu disse no começo, eu sou o mais outsider desse processo, né? Eu acho que o mais fora do sistema. Todos os nomes que figuram aí como pré-candidato, ou é secretário, ou já foi político, ou já foi vereador, de alguma forma o cara estava inserido no sistema político. Eu nunca estive, né? Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para a campanha, né? Agora teve esse invento da vaquinha eleitoral. A princípio eu me mostrei a rede e eu falei, poxa, que estranho, um político pedir dinheiro. Aí eu comecei a analisar o outro lado. Também tem pessoas que me apoiam muito, porque eu tenho seguidores do Brasil inteiro, no Instagram, no Facebook. Então às vezes a pessoa está longe e quer ajudar. E aí o mais legal, eu acho, da vaquinha é quanto você pode doar. Esse fator que a gente tem. Então a pessoa pode ajudar com 5 reais, 10 reais. E a idoneidade da vaquinha é fantástica. Por exemplo, a minha, a minha vaquinha é um site que só doa para policiais federais. É o site da frente dos policiais federais. Então você entra lá, escolhe o nome do Hanale, digita o seu CPF, o seu cartão de crédito. Aí a quantia que você quer doar, 5, 10, 20. Lembrando o limite diário de 1.064. E também o limite total de 10% do imposto de renda do ano anterior. Só pessoa física, né? Exatamente. E no final, lá mesmo vai ter uma listagem da pessoa que doou, para quem doou e quanto doou. Quer dizer, totalmente idôneo e transparente. Entendeu? Eu creio que esse vai ser o principal financiador da minha campanha. Só que hoje, eu acho que por ser esse outsider, esse talvez trampo matogrossense, né? Que só vai tentar vir pela rede social. Acho que a minha principal arma é que as pessoas divulguem, falem que existe. Porque eu costumo dizer isso. Quando você é fora do sistema, o maior desafio seu é fazer o seu nome chegar nos lugares. Esse que é o problema de você não ter dinheiro. Mas hoje você tem as redes sociais. Então, eu peço encarecidamente para as pessoas que me acompanham sempre. Pô, divulga meu nome. Ó, fala, ó, esse ano tem um policial federal à disposição. Só isso. E a pessoa vai fazer o julgo de valor dela, né? Bom, quanto a apoios, né? Coligações partidárias. Quem, afinal, desses pré-candidatos a governo que estão se colocando no cenário, você pretende apoiar ou o seu partido já está alinhando? É, esse ano a gente está vendo uma campanha política muito atípica, né? Eu costumo dizer que esse ano não são partidos, são pessoas. Eu mesmo tenho uma linha mais próxima com a juíza Selma, né? A pré-candidata a Senado. Eu era do PSL, quer dizer, participei da construção da vinda dela para o PSL. Cheguei a apresentar o nome dela para o Bolsonaro. Quer dizer, o Rossato também, que já declinou da candidatura. Eu ajudei a apresentar ele para o Bolsonaro. Quer dizer, eu ajudei a construir o PSL. Então, tem essa amizade com a Selma. Na construção partidária, o PROS está conversando mais próximo com o Mauro, com o Mauro Mendes, mas também está ouvindo outros pré-candidatos. Esse ano a gente está vendo que está sendo decidido aos 45 do segundo tempo. Só que, como eu disse, esse ano são pessoas. Eu sou a favor da candidatura avulsa. Eu acho que esse país precisa de uma reforma política verdadeira. Então, mas como não é possível a candidatura avulsa, eu costumo dizer, o partido provavelmente vai andar para um lado e eu vou ter o meu posicionamento. Eu não abro mão do que eu acredito. E essa vai ser a minha linha. Então, o partido pode construir um caminho e eu não concordar. Bom, você tem apresentado bastante aí o seu apoio ao pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que é também uma figura bastante polêmica nas redes sociais e nos meios de comunicação. Existem aí alguns meios de comunicação apontando as frases mais preconceituosas que ele apresentou. Qual é a sua identificação? Por que o seu apoio ao pré-candidato Bolsonaro? Olha, eu acho justamente por dentro desse quadro político, ele ser o menos político. Ele fala o que pensa. Ele fala como se fosse o nosso pai lá em casa. A gente está cansado dessa época politiqueiro, eleitoral, o cara passa um verniz na cara e vem aqui, ah, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Não é assim. Somos todos seres humanos. E o que ele prega, o que ele dita, realmente é o que essa população conservadora acredita atualmente. Virou um escárnio, virou uma bagunça. Essas agendas globalistas, pró-aborto, pró-drogas, pró-bandido, o cidadão de bem é contra. Você entendeu? O que a gente quer? Que a pessoa vive em sociedade, pague seus impostos e não perturbe os demais. Isso é uma vida em sociedade. E ele defende isso. Ele não é contra ninguém especificamente. Entendeu? Bom, a gente vê, inclusive, que existem aí, às vezes, divergências de um lado ou de outro. O 880, quem apoia, apoia o Bolsonaro. Quem é contra também é totalmente contra e faz campanha contra. Você acha que essa situação, ela pode te atrapalhar em sua candidatura? Eu acredito que não, por conta daquilo que eu pretendo representar. Mais de 70% da população é conservadora. Mais de 80% da população quer renovação, por pesquisas. Mais de 80% da população aprova o trabalho da Polícia Federal e da Lava Jato. Quer dizer, a gente vai tentar representar esse sentimento da população. Essa identidade com o Bolsonaro eu vejo como positiva. É um cara que está brigando, que está gritando. Ó, está errado isso aí. E não dá mais para ficar com mimimi. Com, ah, vamos ver depois. A sociedade está sangrando. A gente está morrendo na rua. Ninguém mais... Morrem 60 mil pessoas por ano nesse país. E é um país que não tem a liberação do porte de arma. Um exemplo. Nos Estados Unidos, que tem a liberação do porte de arma, é um dos menores índices de homicídio. Sabe, isso tem que ser trazido à população. Então, não é essa falácia que tem por aí, desses pontos que o Bolsonaro bate. Bom, você tem formação em direito e também, possivelmente, se for candidato e conseguir chegar até a Câmara Federal, vai enfrentar aí alguns assuntos também que já foram polêmicos, estão suspensos, né, situações legais, mas que vão retornar. Por exemplo, reforma da Previdência. Qual é a sua visão quanto ao que já foi debatido, ao que está proposto aí? Ou o que você acha que deveria mudar na Previdência Social? É, eu acho que a reforma da Previdência, desse jeito que foi colocada, ela foi num momento importuno, né, e não trouxe para discussão outros pontos. Colocaram o funcionário público como vilão da situação. E não é assim. O funcionário público é o primeiro que é taxado. O imposto dele é o primeiro que é retirado. A gente tem que ter outras discussões para antes trazer a reforma da Previdência. E o rombo dos devedores da Previdência, os grandes bancos, as grandes instituições, isso ninguém fala. E o ralo do dinheiro que é tirado da Previdência e colocado em outros setores. Então, a gente tem uma série de discussão a fazer, não só tampar buraco de governo anterior. Então, eu acho que isso vai ser trazido. Eu também acredito que uma reforma importante será a tributária, né, que tem essa discrepância de tributo. Quem está na classe de baixa acaba sendo muito sobretaxado, que o salário já vem taxado, o imposto é muito alto. Então, ele já ganha pouco. Então, o que ele recebe de verdade é menos do que o que ele recebe. Tem a reforma política, né, que eu te falei. Eu acho que o sistema é feito para não renovar. Falam muito em renovação, em renovação, mas se você for analisar é muito difícil. Se você não estiver no Partido Grande, que tem tempo de televisão, que tem abrangência no Estado e tem um nome conhecido, você não vai entrar. Não vai entrar. A gente vai ficar nessa balela de renovação, renovar, mas não vai acontecer. Porque o sistema político é fechado. É aquela patota que comanda e vai continuar comandando. Nessa questão da reforma política, essas novas normas que já estão sendo aplicadas aí esse ano, né, que não pode ter financiamento público, de empresas, o tempo vai ser reduzido, você acha que isso vai contribuir para os novos conseguirem alcançar esses cargos? Não, pelo contrário. Porque o financiamento público, que foi liberado, o polêmico fundão, que eu acho errado, tirar dinheiro do trabalhador, do imposto, para dar para o cara concorrer e vir, possivelmente, lhe roubar de novo. Eu acho que a maior parte desse dinheiro foi para o partido que já é grande. Como é que o pequeno vai entrar se quem já é grande ganhou a maior parte? Também o tempo de televisão, polêmico o tempo de televisão, é maior para os partidos já grandes, que já estão no sistema. Então, para renovar vai ser muito difícil, muito difícil, até porque foram criados mecanismos para você evitar essa entrada desses penetras do sistema. O próprio tempo de campanha reduzido dificulta, né? Por mais que seja pré-campanha, a gente sabe que uma campanha é decidida lá no período da campanha. E você, com esse tempo reduzido, quem é desconhecido, tem mais dificuldade para alcançar o eleitor. Bom, a gente já está aí próximo de 20 minutos, 20 minutos de entrevista, e a gente tem, então, no final, pedido para o candidato se apresentar. Quem é Rafael Ranalli, por Rafael Ranalli? Ah, eu sou um policial federal, né? Costumo falar um simples policial. Vim para Mato Grosso aos 4 anos com a minha mãe. Morei muito tempo aqui em Cuiabá, Vazia Grande. Estudei na Escola Tiradentes, da Polícia Militar, talvez por isso essa minha formação de caráter. Estudei no Liceu Cuiabano. Depois batalhei muito, consegui fazer jornalismo na Universidade Federal. Aí consegui o sonho da minha vida, que eu costumo dizer, né? Que é ser policial federal. Tenho duas crianças, Maria Eduardo e Lucas, que acho que é por isso que eu estou nessa briga até, né? Por conta deles no futuro. E estou à disposição. Acho que para a polícia é assim, né? Missão dada é missão cumprida. No caso, é ficar à disposição. Estou aqui e peço à população. Esse ano a gente tem uma grande ferramenta. São redes sociais. Pesquise os candidatos, olhe, veja o perfil deles. Não dá para depois das eleições falar, eu não sabia que ele pensava assim. Porque a partir de agora, como você citou, a partir do ano que vem, terão discussões importantíssimas na Câmara. E eu acho que a vida do brasileiro vai se decidir através da legislação. Conforme a legislação ditar, a gente vai crescer enquanto nação. Ok. Muito obrigada pela sua presença e suas informações. Obrigado. Nós conversamos hoje com Rafael Ranalli, policial federal e pré-candidato a deputado federal pelo PROS em Mato Grosso. Esta entrevista fica disponível na íntegra, no site do RD News, lá no Destaque do RDTV, no novo site do rdtv.com.br e também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho